Olá a todos vocês, bom gente, vem dar continuidade na aula de Teologia vou estar dando continuidade no Pentateuco com os próximos versículos agora lembrando que a primeira aula, eu dei só a respeito do versículo primeiro do Gênesis foram 45 minutos de aula, tá? só a respeito do primeiro versículo do Gênesis eu falei um pouquinho sobre o vocáculo de Elohim, falei um pouquinho sobre o tetragrama lembrando que quem quiser conhecer a pronúncia correta do tetragrama qual é a pronúncia correta dentro do paleohebraico é só adquirir meu livro lá no meu site, tá? www.professortavosabino.com.br belezinha? bom gente, eu quero falar um pouquinho sobre as comparações que existem do livro do Gênesis em alguns registros arqueológicos, misopotâmicos, como a Marga, as cartas de Amarna e o nome Elischa, tá? vou falar um pouquinho sobre o nome Elischa vou trazer uma introdução aqui, depois vou trazer algumas orientações e explicações também recorrentes a essas duas obras, tá? então, os registros arqueológicos históricos antigos vai trazer um respaldo que o escritor ao registrar a narrativa do livro do Gênesis ele não está só, sem nenhum acompanhamento por detrás ou ao seu lado que seja, para que ele escrevesse puramente a narrativa sem depender de nada que estivesse ao alcance pelo contrário, o escritor do Gênesis ao escrever a sua narrativa existiam vários materiais mitológicos que já existiam em seu período tá? já existiam, tá certo? provavelmente eles estavam conscientes de um número de relatos da criação recorrente ou corrente durante o próximo seu dia em Gênesis 1 é uma declaração deliberada da visão hebraica da criação em oposição a visões rivais não é meramente uma desmitonização dos mitos da criação orientada seja babilônico ou egípcio, antes é um repúdio polêmico desses mitos então, o que o escritor do Gênesis quer fazer? o escritor do Gênesis, por mais que ele tenha ao seu lado em seu período, em seu tempo vários registros concernentes à criação e tantas outras coisas como veremos daqui para a frente como o Dilúvio, a confusão das línguas, o Torre de Babel, etc e tal pensando o homem e tantas outras coisas ele não está só porém, ele quer particularizar a sua ideia o escritor da narrativa, ele quer particularizar a sua religião ele quer sair de uma visão politeísta ele quer inserir uma visão monoteísta essa é a razão e a questão porém, ao registrar o que ele coloca como criação ele depende de outras narrativas porém, ele faz a sua própria adaptação aí existe a Tava de Enumelisha é a Tava de Número 1, que diz o seguinte é um elemento de luz e disse Deus, haja luz vai homem, vai o rim, vai rigor, vai rigor e disse Deus, haja luz disse Deus, haja luz a ideia da luz como a primeira criação naturalmente sugerida pelo fenômeno da aurora aparece em várias cosmogonias mas não se expressa em qualquer forma conhecida da lenda babilônica mas pode ser de outras lendas também há um criador sendo o Deus Sol é de uma forma identificada com o elemento primordial do cosmos e a antítese da luz e da escuridão é dramatizada como um conflito entre Deus e o monstro caos na cosmogonia peça também luz como a esfera que habita Mazda em criado e eterno então Deus vai e cria a luz aí vem a pergunta que luz é essa? se o Sol é criado lá no tal dia como que a luz existiu sem o Sol? então vamos chegar lá também e viu Deus que a luz era boa a forma de aprovação não se estende à escuridão Deus não vai falar que a escuridão era boa vai falar que a luz e viu Deus que a luz era boa ou seja, você não vê Deus criando a escuridão preste bem atenção nós dizemos que a escuridão é a ausência de luz se a escuridão fosse boa muitas vezes ele ia ter criado a luz deixasse a escuridão você não vê na narrativa o escritor, o escritor ele abomina a escuridão o escritor da narrativa do Gênesis ele abomina a escuridão por quê? porque a escuridão faz a parte de outras mitologias antigas então ele quer se livrar desse caos ele quer se livrar dessa desgraça ele quer se livrar dessa escuridão aproximar essa escuridão na queda do diabo não tem nada a ver com a queda do diabo eu estou trazendo a narrativa do primeiro versículo estou seguindo e não existe queda nada disso a questão não vamos chegar ainda todo mundo ia colocar existe um intervalo de tempo o versículo 1 do Gênesis e o 2 onde houve a queda de Satanás aquela história, aquela baboseira toda que todo mundo faz que eu chamo isso de história na cara de China porque para quem estuda estuda mesmo sabe que não tem nada a ver isso aí na narrativa ou seja, o escritor da narrativa não tem essa ideia não tem essa ideia ele não escreveu isso então quem fala isso está falando contra aquilo que o escritor escreveu então quem afirma isso sem o escritor da narrativa afirmar é o camarada de ser o escritor da narrativa pode comigo que se o escritor da narrativa o próprio escritor não traz nada disso não relaciona nada com isso porque as pessoas querem colocar ali dentro uma coisa que não existe você sabe o que é isso? é porque quer arrumar desculpa achando que a Bíblia é um livro de resposta científica é a pessoa diz mas está escrito na Bíblia como se a Bíblia é um livro de resposta científica para tudo que ocorreu no mundo e ainda ocorrerá então saiba você dizer que a Bíblia não é um manual científico para explicar tudo que existiu e tudo que existirá na face da Terra tá bom? fique com essa aqui que a Bíblia não é isso ela não é não serve para isso não é isso não tem resposta para isso também vou continuar o raciocínio aqui